Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E eu vim com mais uma resenha Sim, várias resenhas Uma atrás da outra Sim, porque logo logo Vão vir os vídeos de teste no produtos Finalização e essas coisas Como eu já falei em vídeo E no vídeo de hoje eu vim trazer Uma resenha do Novex Sim, o Novex Óleo de abacate, sim Gente, esse produtinho aqui O Novex de abacate Sim E eu vim, gente, fazer a resenha desse produtinho Desse produtinho muito cheiroso Desse produtinho 10 excelente É uma marca que sinceramente Eu amo E que meu cabelo se deu muito Com ela, apesar de não ser Uma marca específica Né, pra cabelos Cabelos cacheados Tem produtos, né Da Embeleze Da Novex Pra cabelos cacheados Que também eu vou comprar Né, pra testar Né, e pra Mostrar aqui pra vocês O que eu achei Desses produtos De cabelos cacheados Da Embeleze Né, mas no momento É um Esse é um produtinho, ó Que desde, desde pequeno Eu sempre vi a minha mãe comprando Eu sempre vi a minha mãe usando E hoje eu vim fazer uma resenha Esse é do óleo de abacate E eu vou fazer um que é Óleo de azeite de oliva Que eu também tenho aqui Sim E tem o Novex É do babado Sim Que eu vou também fazer vídeo aqui E gente Vou aqui fazer minha resenha Ele é um óleo de abacate É Bionutrição Intensa Né, da Novex É um creme de tratamento Ultra profundo Né, é É uma ação de 3 minutos Vim aqui dizendo Né, enriquecido com Com o nutritivo Óleo de abacate Gente Ele é super cheiroso Super cheiroso mesmo Ele me Ele me vem o cheiro de salão de beleza Sabe, salão de beleza Esse cheiro me leva muito Salão de beleza Porque eu frequento salão de beleza Sabe O salão de beleza da minha cunhada Então assim Não sei porque Quando eu sinto esse cheiro Eu acho que ela tem Novex No salão dela Porque É super Super cheiro de salão de beleza Não sei porque Mas eu encarnei nisso E gente A consistência dele Vou mostrar aqui Um pouquinho É É meio molezinha Bem Consistente Uuu Né, não é uma coisa Muito dura Né Ó, ele caiu aqui Já E super cheiroso Quando eu passo no cabelo Gente Eu deixo assim Eu não deixo só Três minutinhos Às vezes quando eu passo ele Eu deixo uns trinta minutinhos Já chegou o dia De eu passar assim Uns quarenta minutos Com ele no cabelo E que assim Quando eu tirei Juro por Deus Que eu passei uns Quatro De aftes Tudo Só com Só Só dando uma Juntadinha assim Porque Ele deixou meu cacho Perfeito Eu dormia Eu acordava Isso meus cachinhos Aí Aí quando Foi chegando Já no quarto Né Ai meu Deus do céu Já tenho que dar uma lavada Já tenho que dar uma arrumadinha E gente Minha mãe Né Ela também Usa Esse Novex Óleo de abacate Né Ela disse que Ela não gostou muito Desse óleo de abacate Porque ela usa O Azeite de oliva Ela sempre comprava O de azeite de oliva E eu também vou fazer Aqui resenha No canal pra vocês E esse óleo de abacate Ela comprou Ela disse que não se deu muito No cabelo dela E o cabelo dela é liso Sabe E é liso E ela Ela tem química no cabelo Sabe Ela dá relaxamento Ela pinta Essas coisas Também no meu tem química Né Por causa das luzes Mas assim O meu é mais natural Eu amei Ele Dá assim Uma desmaiada Como todos os 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 cremes De De tratamento Né Hidratação Ele sempre Os que eu uso Ele sempre Deixa aquele aspecto Quando você tá levando Seu cabelo Dá uma desmaiada Sabe Aí eu me sinto O que? Uma já É Uma jogando o cabelo Pra lá e pra cá Sim Super cheiroso Super hidratante Sim mesmo Novex Tá de beleza Em beleza E tal Em beleza Chega de imuna Em beleza Tá de beleza Né gente E Eu vou ler aqui Um pouquinho mais Do que vem no Alguns Benefícios Aqui Do Do Desse creme Que é Alta consistência Assim A consistência dele Eu não sei assim Tão Tão Alta Né Porque Como eu mostrei Pra vocês Deixa eu pegar aqui Como eu mostrei Pra vocês Ele É um pouquinho Molezinho Mas não é aquela Não é aquela coisa Líquida Sabe Mas ele é Molezinho Espero que vocês Tenham visto Né E Mais uma informação Aqui Deixa eu fechar aqui Mais uma informação Aqui É rico em vitaminas Alta concentração E Ótimo rendimento Sim E aqui No rótulo Vem dizendo Que Rende Até 42 É 42 Aplicações Eu acho Que eu já Passei Das 42 E olha Que só usa Eu E minha Mãe Eu só tenho Que fala Desse produto Gente Nota Mil Nota 2 mil 3 mil 4 mil Se a Embelece Quiser Mandar uns Propos Pra mim Pra cabelos Cachado Pra testar Pode ficar A vontade Ele custou Gente Super baratinho Eu Não costumo Falar o preço Mas é super baratinho Aqui na minha região As vezes Encontra De 17 18 Nessa faixa Itália 17 18 Dizendo O da Evelyn Regla Que eu pedi 19 reais Então Produtinho Super Encontra Um produtinho Muito bom Pro tipo Do meu cabelo E assim Hidrata Mesmo O que Ele diz O que ele diz Aqui Ele cumpre Mesmo Super Cheiroso Super Hidratante Super Nutritivo Também Tá E Se vocês quiserem Vídeo Do próximo Do Novex Óleo É Óleo Não Azeite de oliva Eu gravo Aqui pra vocês Só vocês Deixarem Aqui No comentário Se vocês Querem A próxima Resenha Do próximo Novex Eu vou Estar deixando Outros Produtos Uns Produtos Eita Meu Deus Os Produtinhos Que eu recebi Eu também Vou estar Gravando Pra vocês E gente Já se inscreve Aqui no canal Pra ficar Por dentro De tudo Que vai rolar Aqui de novo No canal Um Super Beijo E até Os próximos Vídeos De resenha De cuidado Com meu cabelo Então Tchau